Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês os meus ganhos pela Instacart e o motivo pelo qual eu parei de fazer entregas através desse aplicativo. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo e se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu faço aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo os vídeos anteriores que eu fiz atuando pela Instacart, seja a função Only Delivery ou Full Service. Foram as duas opções de vídeos que eu gravei para vocês mostrando como funciona esse aplicativo na prática, beleza? Então eu vou deixar os dois vídeos aqui abaixo na descrição. Agora eu vou gravar a tela do meu celular, ela vai estar aparecendo aqui do lado e eu vou mostrar o detalhamento dos ganhos para vocês, beleza? E eu vou explicar um pouquinho de como que funcionam os ganhos pela Instacart. Aqui como vocês podem ver nós temos ganhos de diversos meses. Então foram todos os meses que eu trabalhei, seja em Los Angeles ou até mesmo em São Francisco. Os valores são contabilizados de segunda a domingo para serem pagos na próxima semana, na terça-feira de madrugada. Você pode fazer o Instant Pay, que é o pagamento rápido, caso você precise de dinheiro e tal. Porém, eles não pagam as gorjetas. As gorjetas, no caso, são as tips, eles pagam somente na terça-feira. Então se você fizer um pagamento rápido, infelizmente a gorjeta não vai sair, beleza? Então vamos lá, galera. Muitas pessoas me perguntaram quanto que eu ganhei no primeiro vídeo que eu fiz sobre a Instacart, né? Foi aquele vídeo onde eu fazia somente a entrega, porque os produtos já estavam lá prontos. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Foi da semana do dia 22 de julho ao dia 28 de julho. Foram 55 minutos, então foi apenas um bate. E aqui tem dois valores, ó, como vocês podem ver. Deu 16 dólares. Então o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, que era só pegar aquelas sacolas e levar na casa do cliente. Deu 16 dólares. Como vocês podem ver, ó, Sprouts é o supermercado. Então era o cliente A e o cliente B. Aqui, ó, tem o detalhamento do pagamento. Então foi 8,69 que a Instacart me pagou. 7,91 foram as tips que os clientes deram para mim. Um cliente deu 4,11 e o outro cliente deu 3,80. O total foi 16,20. Então o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, que era somente para fazer as entregas, que era o Only Delivery, então deu exatamente 16,60, tá? Como vocês podem ver aqui. E aqui é muito interessante que você consegue saber o valor que eles pagam por cada milha rodada. Então aqui, ó, 0,60 por milha rodada. No caso, eu rodei 8,3 milhas, beleza? Então do primeiro vídeo, que eu estou deixando aqui abaixo na descrição, foi 16,60. Vamos comparar agora a semana de trabalho em Los Angeles com a semana de trabalho aqui em São Francisco. Então vamos começar primeiramente em Los Angeles. O valor foi R$ 473,97. Então ao todo foram 37 horas e 24 de trabalho. Foram 18 sacolas, né, 18 bets. Consumer tips, que são as gorjetas, deu R$ 133,79. A Instacart pagou R$ 340,18. Então aqui a gente tem detalhado a cada semana o valor que eles pagaram para nós, né? Lembrando que a gente trabalha de segunda a domingo e o pagamento é feito toda terça-feira de madrugada, beleza? Você pode antecipar o pagamento, caso você queira, porém as gorjetas não caem na antecipação de pagamento. Terça-feira, dia 24 de março, 64 e 24. Então aqui a gente tem vários valores. A gente poderia entrar um a um aqui para mostrar para vocês alguns detalhes, mas o vídeo vai ficar muito longo. Vamos para a quarta-feira, foram 7 horas de trabalho, deu R$ 100. Então aqui a gente tem uma de R$ 21, uma de R$ 40, uma de R$ 39. Nós temos aqui na quinta-feira, R$ 83,61, 9 horas de trabalho, 4 bets. Consumer tips, nós temos de R$ 18, nós temos de R$ 26, R$ 34, R$ 26, R$ 34, R$ 18 e R$ 20. Nós temos aqui na sexta-feira, R$ 77, R$ 79, então nós temos de R$ 23, R$ 54 e assim por diante, 6 horas de trabalho. Tem o sábado, o sábado que é o que a gente vai fazer a comparação, porque eu trabalhei no sábado 10 horas em Los Angeles e também cheguei a trabalhar 10 horas em São Francisco. Então vamos utilizar esse para fazer o comparativo e mostrar alguns detalhes para vocês. Bom, vamos lá. 10 horas de trabalho, deu R$ 147,84, 6 bets, gorjetas foi R$ 44,28, Instacart pagou R$ 103,56. Vamos entrar primeiro nessa de R$ 32,94 para a gente ver um detalhe. Então aqui a gente tem o supermercado, tudo certinho. Você está vendo um detalhe bem interessante aqui, ó. As gorjetas, que é o Consumer Tip, era previsto dar R$ 5,28 e o cliente me deu R$ 16,25. Esse valor pode ser alterado, galera, seja para cima ou para baixo. Então o cliente tem até 5 dias para alterar a gorjeta, né? Em decorrência de alguma coisa que aconteceu, talvez ele gostou ou não dos seus serviços, beleza? Então esse é um dos fatores que também me levou a pensar em parar de fazer esse trabalho, porque alguns clientes acabam colocando o valor da gorjeta muito alto. Isso acontece que a gente aceita muito mais rápido, só que depois eles têm 5 dias para tirar a gorjeta, como eu vou mencionar aqui para vocês. E aí acaba que o valor que era previsto você ganhar acaba sendo menos, beleza? Então vamos voltar mais um aqui para mostrar para vocês. Vamos pegar essa de R$ 31,00. Essa de R$ 31,00 aqui, como vocês podem ver, o cliente colocou que era previsto dar R$ 13,47 e ele trocou para R$ 9,97. Isso acontece muito, galera, né? Tem até uma matéria que saiu falando sobre isso, né? De clientes que estavam tirando a tip e, consequentemente, estava atrapalhando o trabalho dos drivers. Eu vou deixar essa matéria aqui abaixo na descrição desse vídeo. É uma matéria que está disponível em inglês, então usem a ferramenta do Google Tradutor para facilitar o entendimento de vocês. Vamos entrar em mais uma aqui. Vamos entrar nessa de R$ 26,00. Bom, essa de R$ 26,00 aqui, o cliente não me deu nada de gorjeta, como vocês podem ver. E isso é muito chato, né, galera? Porque a gente vê lá o valor da gorjeta e aceita. Então, quando a pessoa não dá nada, fica muito chato, né? Mas eu acho que aqui, no caso, eu acho que não era nem previsto dar alguma coisa, né? Porque não tem nada arriscado. Vamos voltar aqui. Vamos pegar essa daqui de R$ 100,00. Vamos entrar nessa de R$ 40,36. Ó, você está vendo essa daqui, ó? O cliente trocou várias opções de gorjeta. Então, era R$ 2,78, foi para R$ 1,55. Era R$ 6,66, foi para R$ 4,15. Era R$ 3,16, foi para R$ 1,41. Um amigo meu mencionou que conforme a gente vai dando refund, que é quando a gente não encontra o produto e, obviamente, o dinheiro volta para o cliente, automaticamente o valor da chip vai descendo. Eu não sei se isso é bem verdade ou não. Se você que faz esse trabalho e quer contribuir com informações, deixa aqui abaixo nos comentários se essa informação procede ou não, beleza? Porque eu acho que nada é mais justo que se o cliente está recebendo o dinheiro de volta, não tem por que nós sairmos perdendo com isso, né? Então, não faz muito sentido. Vamos entrar aqui para ver uma de R$ 39,8. Para ver se teve alguma alteração. Ó, essa daqui também, ó. O cliente era para dar R$ 21,8 de gorjeta e ele deu R$ 16,29. E aí, eu não sei se foi ele mesmo que alterou ou se não, né? Se o próprio sistema foi lá e corrigiu, beleza? Agora, vamos fazer um comparativo com os ganhos em São Francisco. Então, aquele primeiro foi em Los Angeles. Agora, vamos mostrar aqui para vocês de São Francisco. Como vocês viram, ó. São Francisco, eu trabalhei menos. 23 horas e 37 minutos. 436,26. Quando a gente volta aqui para comparar a mesma quantidade de horas em Los Angeles, ó. 37,24, 473. Em São Francisco, 23,37, 436. Então, você percebe que há uma diferença de valores pagos em decorrência da cidade. Tem cidades que pagam mais e tem cidades que pagam menos, beleza? Então, vamos lá. 23 horas e 37 minutos. 11 bets. 113 foram as gorjetas. O Instacart pagou R$ 317,58. Aqui tem um Shopper Bônus, né? Que é quando eles estão pagando um pouquinho a mais no valor. E aqui nós temos os valores, né? Tem uma de 30, de 200, 114, 42, 48. Aqui são as semanas, tá, galera? Quando eu falo assim, são as semanas, como vocês podem ver aqui. Vamos entrar, então, na semana do dia 31. Que foi onde eu fiz mais dinheiro. Então, foi 10 horas. E aí a gente consegue comparar com o valor lá de Los Angeles, que eu trabalhei 10 horas, que eu fiz menos de 200 dólares. Aqui vocês têm, ó, 4 sacolas. Vamos entrar nessa de 69. Ó, como eu mencionei pra vocês, um cliente zerou o valor da TIP. O outro cliente era pra dar 6,90 e deu 30. Então, ele aumentou o valor da TIP. E o outro cliente deu zero, né? Então, como vocês podem ver, 69,51. Vamos entrar em mais um, ó, pra gente ver. Ó, essa daqui. Bem diferente, ó. O Instacart me pagou 39,75. Um cliente deu 3,72 e era previsto dar 7,38. O outro cliente era pra dar 6,11 e acabou dando 10. Então, aqui eu não sei se é o cliente que mexe nessa gorjeta ou não. Se é o próprio sistema que tira, beleza? Porém, isso aqui é algo que desmotiva muito o driver. Porque é previsto que a gente ganhe um determinado valor. E como vocês viram, não é o que acontece, né, galera? Bom, então aqui tem os ganhos detalhados, ó. Como vocês podem ver. Ó, tem vários dias. Então, na sexta-feira foi 48 e 41. Ao todo foi 2 horas e 10 de trabalho. Na quinta foi 42,72. Foi 2 horas e 19 de trabalho. Porque eu já tava intercalando com outros aplicativos, tá, galera? Aqui na quarta-feira, 6 e 19. Foi, né, 214,69. 6 horas e 19 minutos de trabalho. Agora eu vou mostrar pra vocês o motivo pelo qual eu parei de fazer esse trabalho. E desse lado vai aparecer algumas telas também. A primeira razão, pessoal, é essa questão da tip. Então, é muito injusto essa questão do cliente alterar a tip. Ou até mesmo o sistema alterar a tip. Por quê? Às vezes a gente vê lá uma corrida de 50 dólares. E quando a gente aceita ela, às vezes 25 dólares é o valor que a Instacart vai pagar pra você pela entrega. E 25 dólares é o valor que o cliente tá subentendendo que vai dar a você de gorjeta, né? Vale ressaltar que independente do tempo que você demore pra fazer as compras no supermercado e, consequentemente, a entrega, você vai ganhar exatamente por aquele valor que já tá pré-estabelecido, beleza? Então, se você demorar mais ou menos, você não vai ganhar nem mais nem menos. Na verdade, você pode ganhar até menos. Porque, dado em consideração essa situação do cliente ter 5 dias pra tirar a gorjeta, isso atrapalha muito o driver, né, galera? Porque a gente tem uma expectativa de ganhos maior. Então, esse era um dos fatores. Eu já passei pra vocês uma situação de um colega meu que pegou coronavírus aqui nos Estados Unidos. E quando eu conversei com ele, uma das razões que ele mencionou pra mim que pegou coronavírus é porque ele tava fazendo o Instacart. E aí é bem interessante, né? Como assim? Qual que é essa correlação com o Instacart? Obviamente que a gente tem que se prevenir, né? Usando máscara, luva, né? Evitando que a gente tenha o contágio com o vírus. Porém, o supermercado, galera, é um lugar onde tem uma aglomeração maior de pessoas, né? A gente pega carrinho do supermercado toda hora, entra, sai do carro, pega celular. Então, o risco do contágio nessa circunstância, nessa atividade, pode ser um pouquinho maior. Ao conversar com esse amigo meu, ele mencionou pra mim que ele tava fazendo o Instacart quando ele pegou coronavírus, né? Eu não sei se exatamente foi devido ao trabalho de supermercado ou não, mas foi uma situação que ele me passou. Então, esse também foi um outro fator. E o último fator que eu acho que é o mais gritante, né? O mais problemático foi o desenvolvimento de robôs para puxar corridas. Como vocês já viram na internet, né? Vários vídeos circulando sobre isso. Recentemente foi desenvolvido um programa, né? De celular que puxa as corridas, as melhores corridas, pra aquele celular que tem o aplicativo instalado, né? Então, o robô nada mais faz que buscar todas as bets disponíveis, né? Que estão disponíveis no momento e jogar todas pro celular da pessoa que tem o robô. São todas as pessoas que tem o robô? Não, são todas as pessoas que tem o robô. E eu era uma das pessoas que não tinha o robô. Eu sei que essa questão do robô é um tanto quanto complexa, porque um amigo meu entrou em contato com a própria Instacart e a Instacart falou que não podia fazer nada. Que os robôs não estavam lesando os clientes. Indiretamente, eu acredito que sim. Porque à medida que os bets são enviados somente para as pessoas que tem o robô instalado, grande parte das pessoas não vão ter o robô e, consequentemente, as entregas vão ser feitas com menos agilidade. Menos agilidade, menos a empresa vai ganhar dinheiro por dia. Até porque nem todos os drivers têm o robô. Disseram pra mim que esse programa foi desenvolvido por um brasileiro. Eu não sei se é verdade ou não. Mas dá uma olhada desse lado aqui. Deixa eu mostrar aqui, dá o Start. Olha lá, clicou. Aí está procurando as ordens. Ele vai dizer qual é a maior no final. 60.55 aqui. Está vendo o valor? Aí já foi procurar de novo. Porque eu coloquei para ele parar só quando ele achasse acima de 70. Aí aqui, 60. Ainda foi a maior ainda. Então pronto. Esse aqui ainda não vou. Por conta das milhas, né? Vocês estão vendo a situação? Mas quando ele achar, ele vai dar um bip. Como que faz para a gente trabalhar nessa circunstância aqui? E quando ele der o bip, ele vai parar. Agora eu vou colocar um outro vídeo de um amigo meu que ele mostrou na prática. Ele estava com o celular dele e ele conseguiu filmar na prática como que os robôs atuam de maneira que você seja lesado. Dá uma conferida aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso, velho. Você está vendo? Cara. É desse jeito aqui, ó. Cara, está foda. Então, um celular mostra puxando as corridas e o outro celular mostra não conseguindo pegar as corridas. Bom, pessoal. Então, para quem estava me perguntando o motivo pelo qual eu parei de fazer essa atividade foram esses fatores, né? Eu sei que essa questão do robô eu acho que é a mais complicada porque isso afetou muitas pessoas não somente aqui na região de São Francisco mas também na região de Los Angeles. Algumas pessoas ainda estão conseguindo trabalhar pela Instacart porém, dado em consideração esses fatores que eu passei para vocês no meu caso, eu achei mais viável eu fazer serviço de delivery. Por quê? Porque os robôs ainda não estão atuando nessa área, né? Eu acho que até pode estar atuando porque às vezes demora muito para chamar. Mas eu optei por fazer essa atividade porque não tem como competir com os robôs. Então, assim, galera, eu não vou fazer um aplicativo que ele não me dá suporte para que eu possa trabalhar da mesma forma que outras pessoas. Vale ressaltar que muitos pais de família pessoas que dependiam desse aplicativo para trazer o sustento principalmente nessa época de pandemia foram afetados. A empresa falou que não pode fazer nada porque não estão sendo lesados com relação a isso. O cliente está recebendo a entrega dele. Então, eu optei por parar de fazer esse trabalho. Se você trabalha em alguma cidade ou estável também foi afetado pela entrada dos robôs aqui nos Estados Unidos, deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber também. Algumas contas estão caindo, né? De pessoas que estão utilizando o robô. Eu já recebi essa informação, porém, eu optei por parar essa atividade porque não estava valendo mais a pena. Algumas pessoas estavam saindo na rua e ficando 8, 10 horas e não fazendo nem 100 dólares por dia de trabalho. Então, eu acho que isso não é justo. Então, a minha parte, e eu acredito que você deveria fazer o mesmo, é parar de usar esse aplicativo. Porque à medida que a empresa não te dá suporte para que você possa trabalhar de uma maneira correta e trazer o sustento para a sua casa, então, eles não merecem o nosso trabalho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixem um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!